Opa, tudo bom? Como é o nome do senhor? Pepe, 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 pepe. Muito obrigado, viu? Isso aí é fofo. Esse aviador, peraí. Vai, eu vou continuar a abertura aqui. Foi muito ruim, não, mas tá errado. Não sabia que ele era mudo, não? Como é que vai falar com o carro? Eu não sabia.